Já de volta do nosso comercial, agora vamos conversar então, vamos trocar figurinhas, eu e o gerente da Cicred, Diorgi Delcoli, o novo gerente. Até quando eu postei nas minhas plataformas, o pessoal gostou muito, desejando boas-vindas, parabéns, um gerente muito bonito, as pessoas não medem comentários e também elogios, mas muito obrigada, tudo vale mesmo, então, obrigada. Ele vai agradecer, porque o recadinho tudo foi para ele, tudo bem contigo? Tudo bem também, obrigado pelos elogios, é muito bem-vindo, é gostoso, gostoso de ouvir. Não, mas é mesmo, o pessoal participou, interagiu, achou gostoso, que bom, é muito bom mesmo. Porque a Cicred, os gerentes não ficam assim muito tempo numa cidade, vão trocando, e é legal isso, eu acho que é o quinto gerente que eu conheço no tempo que eu estou com a Cicred na cidade de Umarama, aqui no Paraná. Vamos falar da nossa poupança premiada? Vamos falar da poupança premiada, notícia boa, né? É gostoso falar de prêmio, né? Imagina! Quando é dinheiro, então melhorou. Dinheiro melhorou, é bom demais, né? Melhorou. É, é uma campanha, né? Ela acontece todos os anos, você mencionou, já está no quarto ano que você faz. É, já faz anos e deu muito certo, né? E ela é uma campanha que está no âmbito de todas as cooperativas Cicred, então não é só a Vale do Piquiri, mas nós temos muitos ganhadores aqui na nossa região, nós somos pé quente, hein? Isso é bom, né? Fiquem atentos. A campanha já está acontecendo desde o dia 20 do 3, tá? Para todo mundo que esteve depositando valores em poupança, já está concorrendo. Lembrando que a cada 100 reais que você deposita, um número dá sorte. Então, quanto mais valores você depositar, mais números dá sorte você tem, tá? Para consultar também é muito simples, tá? Não sei qual é o meu número. Você procura uma agência e também nós temos o site oficial para consultar esses números dá sorte. É muito prático, né? Bem prático. Então, 100 reais o número dá sorte, 200 reais, mais um dá sorte, dois números dá sorte. E assim sucessivamente. Os valores. Vamos falar de valor, né? Valor é importante. Toda segunda-feira são feitos sorteios de 5 mil reais. E aí é sorteado gerando esse número da sorte que o associado recebeu naquele momento que ele fez o depósito. Então, toda segunda-feira 5 mil reais é sorteado. Então, quer dizer que nós temos quatro sorteios de 5 mil por mês. Quatro sorteios, quatro sorteios. Olha como vale a pena você ser um associado de crédito. E não só associado. Eu quero me associar, eu quero ser um poupador, vai participar da campanha também. Depositou a cada 100 reais, gera um número. Não precisa ser associado? Ele pode começar a ser associado. Eu quero chegar, vai chegar na agência, vai abrir a sua conta poupança, pode ser só a conta poupança para participar. É um investimento que ele vai fazer. E já participar dessa campanha. Então, você não é associado, mas vai para uma das agências. Nós temos três aqui na nossa cidade. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos na Avenida Londrina com a Charlene Esbízero. E nós temos lá no shopping com o Rômulo. Isso mesmo. Então, nós temos três agências para vocês abrirem a sua caderneta de poupança. Então, abre a caderneta de poupança e você já está concorrendo aos prêmios em dinheiro da nossa cooperativa Cicred. Isso mesmo. Uma outra notícia é que o outubro é o mês da poupança. Neste mês, nós vamos fazer um sorteio diferente. Vai ser um único sorteio de 500 mil reais. Olha só, está melhorando, né? E como? Super. Super melhorando. Então, lembrando vocês que outubro é o mês da poupança. Então, é o sorteio grande. Eu vejo assim, mês de outubro é um sorteio grande e dezembro, porque finaliza a campanha. Finaliza a campanha dia 18 de dezembro. Ah, já tem a data? 18? Tem, 18 de dezembro. A gente finaliza a campanha com o sorteio de um milhão. Aí a gente vai... 500 em outubro, um milhão em dezembro. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. E tem uma outra situação, que se ele é associado e ele quer fazer uma programação na poupança, os números são em dobro. Ele vai ter essa opção também. Para quem já é associado, que é programar valores para ir para a sua poupança. Ah, então daí é todo. Dobre os números. Dobre os números. Olha aí, mais chances ainda de você ganhar esse grande prêmio. Bom, né? Os prêmios. Muito bom. Os 5 mil por semana, a gente já está bom demais. Imagina. Que delícia, né? Receber uma alegação. Esquentando a cabeça, assim, 5 mil já resolvia a minha situação hoje. Os 5 mil já dava a mão para mim resolver certas coisas no mês. E lembrando, né, Tamiris, que poupar, não só pelo prêmio, poupar é importante, né? Sempre. É uma reserva financeira que você faz, é um planejamento para o teu futuro. Dentre a poupança, que é o que está acontecendo nesse momento, que é o nosso diferencial, essa campanha, esses sorteios, temos outros produtos de investimento que também são interessantes para a vida financeira da pessoa, né? Do associado. Verdade. E de quem quer se programar para o futuro. É o que eu falei para você antes, né? Vamos poupar para não acabar com dois sonhos, matar dois sonhos, né? É uma forma, né, de realizar um sonho ou até mesmo de uma reserva futura, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã e a reserva financeira é muito importante. E é o mais seguro que tem. É, a poupança é um produto que existe há anos, né? Há anos. As pessoas... E é seguro. As pessoas gostam de poupar, tem muitos associados que são poupadores e gostam, né? Verdade. Agora, Jorge, muitas pessoas falam assim, ah, eu vou economizar, eu vou abrir uma caderneta de poupança, mas o rendimento não é muito bom. Melhorou um pouco a poupança ou ela tem um rendimento ainda baixo? Olha, hoje, se nós formos falar em rendimento de poupança, ela é igual em todas as instituições. O que difere? O que nós trazemos para o associado? Há campanhas como essa, da poupança premiada, onde você tem chances... Campanhas milionárias. Chances de aumentar o teu capital investido. Mas o rendimento da poupança é igual para todas as instituições. Então, o importante... É poupar. Estar lá, né? Estar rendendo, teu dinheiro está seguro, aquele lá não tem quem vai mexer, né? Está guardadinho. Então, todo mês você tem aquele rendimento e, numa eventualidade, você tem aonde se apegar. Isso mesmo. Que é aquele dinheiro que está lá na caderneta de poupança. Sempre vai ser a melhor aplicação, né? Para o teu futuro. Tanto para os estudantes, para nós, né? Para que possamos ter um futuro. Eu sempre falo assim que é um futuro que nós temos mais passado, no meu caso, mais passado que é futuro. Mas é algo seguro que eu tenho no banco. É a minha caderneta de poupança. Eu tenho outras aplicações com a Secred também. Então, estou bem asseguradinha. Nós estamos lá para isso. Pessoas preparadas para te direcionar para o melhor investimento. Às vezes, você quer ser só um poupador e é um produto bom. Está tudo bem. Se você quiser ser um poupador. Damos uma outra opção para você de outros investimentos interessantes, com rentabilidade, com segurança. É verdade. Agora, as pessoas ali estão perguntando também. Eu gostaria de abrir uma caderneta de poupança. Abrir a minha conta na Secred. Que depois, eventualmente, você vai já ter a tua caderneta de poupança. Ou você, às vezes, só tem a caderneta de poupança, mas não abriu a conta na Secred. Qual o procedimento? Muito simples. Você tem a opção de ir até uma agência, conversar com o gerente de negócios. Nós vamos verificar as suas necessidades. As documentações são muito simples. É tudo muito tranquilo. Hoje, nós temos a opção de ser uma conta digital também. Vai dar necessidade do associado, do que ele procura naquele momento. Mas é muito tranquilo uma abertura de conta hoje conosco. Com certeza. Segmentos PF, PJ, o agro. Temos os três segmentos para atender. Nosso agro. O agro é muito importante também. Eu amo. É sério mesmo. Eu sou apaixonada pelo agro. Temos gerentes especializados para cada segmento. É. Então, a qualquer momento, nós vamos trazer alguém aqui da Secred, né, para falar sobre o agro. Isso. Gente, olha, sério mesmo. Estou esperando. Estou esperando. Eu quero mesmo para que a gente possa falar um pouco. Porque com o novo governo, o que mudou? Nós tínhamos um governo que era apaixonado pelo agro, daí entra outro que não é muito apaixonado pelo agro. Então, é isso que a gente quer discutir um pouquinho. Agora, em julho, nós vamos ter o lançamento do novo plano Safra. Eu quero já deixar aqui uma oportunidade para nós trazermos a nossa gerente de produto, do produto, né, que é a carteira agro, que é a Adriana, para falar sobre os novos planos Safra que a gente vai ter. Aí, ó, quantas novidades nós temos aí na nossa cooperativa Secred, né? Aliás, a Secred, a nossa cooperativa, ela tem muitas novidades, tem muitas coisas. É uma imensidade. Vocês não fazem nem ideia o quanto tem. Bom se a gente pudesse aqui toda semana ou todos os dias trazer alguém aqui para falar sobre a nossa Secred, o que a cooperativa Secred tem para oferecer para todos vocês, né? Eu vou para o comercial e eu volto já, já, porque nós temos mais um assunto para tratar. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindo do seu bolso Promoção Poupança Premiada Secred Traga a sua poupança para o Secred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Já de volta do nosso comercial, já falamos da poupança premiada Secred Como que deve proceder Se você ainda não é associado, vai lá abrir uma cadeneta de poupança para você concorrer a todos os prêmios em dinheiro Ok? Então tá bom Mas abre a tua conta também lá na Secred E seja parceiro, seja associado Porque o associado, já falo, você é sócio da empresa Então é tão gostosinho quando chega aquele chequezinho, sabe? Você não leva para casa esse cheque, esse dinheiro Tem uma data certa para você retirar tudo isso Sabe o que eu falo disso? É uma poupança É uma poupança Você sendo associado Eu gostava Sério mesmo, gente Eu amava Quando eu ia nas reuniões lá em Palotina Tinha um dia do mês Ou três em três meses A gente ia para a reunião E daí o presidente falou assim Olha o cheque de vocês aqui Eu pegava assim Puxa vida Que maravilha Então aquele cheque fica lá Então é uma poupança Olha, eu acho que eu tenho umas quatro, cinco poupanças da Secred Porque eu tenho investimento em todo mundo lá da Secred E é muito gostoso Falamos da poupança premiada Agora nós vamos falar do capital premiado, gente Será que é igual a poupança premiada? É? Não é Hoje eu vim dar notícia boa, né? Poupança premiada e agora capital Por isso que eu vim falar de dinheiro, gente Só de dinheiro, né? Capital premiado Capital premiado A regra é Tem que ser associado Ou associado já na nossa base Ou um novo associado O formato A cada cem reais depositados em capital social Que é aquele valor que você coloca para se tornar associado Dono do negócio, né? Porque eu gosto de falar que ele é dono do negócio, né? Mas é verdade Cem reais Se ele quiser colocar duzentos reais, dois números da sorte E assim por diante Quero programar um capital social A cada cem reais é um número da sorte Programações geram números em dobro Lembrando disso Verdade Tem mil reais aí? Programa Lame tudo Nossa, você tem uma chance Qual que é o montante do nosso capital? Todos os meses vai ser feito um sorteio de dez mil reais E se é apenas um sorteio mensal de dez mil reais Iniciando-se em março Finaliza em dezembro Na mesma data da poupança? Na mesma data da poupança Qual que é? Um milhão mais ou menos de capital? Um milhão de capital Um milhão de prenses, né? Dez mil reais É bom É muito bom mesmo, gente Chances de ganhar em dose dupla, né? Poupança premiada e capital premiada São campanhas da nossa cooperativa Que deu muito certo, né, Jorge? Que deu muito certo Hoje a cooperativa Ela não é uma campanha local Ela é uma campanha de todo o sistema Cicred Mas temos muitos ganhadores na nossa região Na Vale do Piquiri Tem muito pé quente por aqui Acho que os gerentes estão vindo tudo pé quente Vamos divulgando aí os ganhadores da região Nas páginas do Instagram Da Cicred Até mesmo se ele for na agência Verdade Já começou os sorteios de cinco mil, de dez mil? A partir de março iniciou os sorteios Todas as programações A partir do dia quatorze de março Elas já estão valendo aí Que bom Então, meu amigo, minha amiga Está na hora de você correr para uma das unidades Abrir a sua caderneta de poupança E começar a concorrer a esses prêmios maravilhosos Mas aproveita Abre sua conta Também Abre a conta Uma caderneta de poupança E você está amparado pela nossa cooperativa Cicred Sim Também, Elisa Queria te agradecer Por essa oportunidade de estar falando do Cicred aqui Deixar a agência de portas abertas Convidar as pessoas que ainda não conhecem a Cicred Para estar nos visitando Hoje, como você disse Somos três agências aqui em Umarama Verdade Nós temos agências em Palotina Autônia Alto Piquiri Chambrê Pérola Estamos em todas as cidades É verdade Fica o convite para quem não conhece Queira conhecer Estar nas agências com a gente É isso aí, gente Cicred tem vários lugares É tão gostoso quando a gente viaja E a gente vai encontrando aí Cicred É muito bom Vale a pena Gente, lá você não é mais um Lá você é o seu José Lá você é o seu Pedro Não é Sabe aquela pessoa que chega Você não é visto? Não Cicred é diferente Já te serve um chazinho Um café Uma água geladinha Agora com o frio Você toma um chá delicioso Ele está na agência Que faz o melhor chá Que é a Tia Zilda O chá da Tia Zilda O chá da Tia Zilda é famoso O chá da Tia Zilda não tem igual O café também Beijo para você, meu amor Um dia eu já fiz matéria com ela Já fui lá na agência Já entrevistei ela Foi um dia muito especial Então ela faz um chá delicioso Tem o café delicioso E água também E o bom atendimento de todos Todos os colaboradores da Cicred Você chegando lá Então vale a pena O dia que você for sócio Você não é ainda Você vai ser sócio Você me fala Aliás, através de mim já foram muitos Eu estou aqui por causa da Tamida Eu quero me associar também Boas indicações Mas muito obrigada pelo carinho Pela atenção Eu que te agradeço E te aguardo Numa próxima oportunidade Temos novidades chegando E eu vou atrasar Verdade Nossa, nós temos muitas coisas Para conversar a respeito Temos agro Nós temos O nosso feirão Feirão Tem muita coisa vindo Nós temos dia C Vamos ter o dia C Aqui em Moarama Um movimento muito bacana Muito bacana Aguarda Tem muitas novidades chegando E nós estamos aqui Porque somos parceiros E vamos divulgar tudo Isso aí Que Deus te abençoe Amém Obrigada por ter vindo mais uma vez Eu vou ficando por aqui Com o Jorge Delcoli E eu volto já depois do comercial Porque tem mais matéria E eu volto já depois do comercial 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 E eu volto já depois